Gatinho de tupete Ué Ó Então vamos tentar um só na cara e o outro Quem que é o carneiro? Você é o carneiro? Pode ser Tá, então eu vou montando lá embaixo mesmo Pão Você só pensa na carne Agora vai pôr nas carnes lá pra fritar Ó, pão, tomate Alface Ah, ups Sobeu um alface Tem que colocar mais pão Não, vai pôr na carne no prato Pão Esse alface aqui já tava pronta Tá, mas falta uma carne ali Aí o outro pão Ah, então, ó Aqui ainda tem o prato, né? Faz assim, então Você lava os pratos e cuida da carne E o resto só de eu Vou cortar a carne ali, ó É, se você precisar de ajuda pra algum, se avise Um Já tem duas carnes e dois pão? Tem Então, pão Então, pão Fácil Estilo lá com o teto Ah, caralho Tomate Esse pão com carne já pode levar, né? Já, já Tem um outro pão com carne lá embaixo, ó Tem um outro ali, pão com carne lá embaixo, ó Sem nada O pão tá esperando Aqui, ó Pão Faltando carne Aí esse aqui vai ser pão Alface e carne E o outro é pão Montar ele aqui Tomate Tomate Acho que eu pus no errado Todos vão O que é esse pão solteiro aqui? Pão solteiro, cara Esse pão alface, tomate e carne tá pronto Não, falta um aqui Falta carne Pão com carne, falta outra carne Tem dois pão com carne, um pão com alface Só falta um pão, dois Dois? É Esses dois pão com carne Já era Pão com carne, pão com carne Deixa eu entrar Ixi, esse aqui eu fiz errado É pão com carne Não, falta o tomate Não, demorou Faz esse tomate, eu tô pão com carne Pão com carne Pão com alface E carne Só um pouquinho mais ainda Falta o que? Falta carne O do alface já tá lá em cima Põe aquela carne Não, tô pão com carne Deu, já deu Ah, eu tô maluca Eu tô maluca Em cima Em cima 3 estrelas ou não? Ó o novo chefe O guaxinim Ele é cadeirante e ele tem super turbo Cadeira de roda dele, falou Eu vou ser guaxinim Só eu quero pegar os novos Mano, eu achei muito louco esse jogo Isso aí Nubaiado O vídeo tá terminando E se você gostou do vídeo Lembra de clicar no gostei Pra ajudar a gente Você só lembra de pôr alface Depois de fechar o sanduíche Deixa um comentário pra gente Se você quer saber quando tem mais vídeos Do canal Se inscreve aí E clica naquele sininho E não esqueça de curtir a gente No Facebook E seguir no Instagram Os links vão estar aqui embaixo Na descrição E tchau 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 Tchau